Sabe quem tá muito feliz com a data? Os donos de floriculturas, é isso mesmo. Nessa semana, o número de pedidos disparou. Pelas ruas é praticamente impossível encontrar alguém que não gosta de ganhar presente. As mulheres, então, nem precisa dizer, né? Hidratante corporal, perfume, maquiagem. O problema é que quando é pra elas, não é fácil acertar. Mas será que existe um presente ideal? Eu acho... agora você me pegou. Algumas levam mais pro lado emocional. Só amor, a família estando junto. Não precisa presente, não. Só isso já tá bom. Isso é importante o ano todo. Agora, pra quem não quer errar na escolha, tem um item que nunca sai de moda. Flores, né? E depois disso, saúde, paz, né? O carinho também. Ah, lógico. Respeito com a mulher que não tá tendo, né? Tudo isso. Flores. É. Acompanhada com bombom. Um cartão super romântico. E o carinho, o abraço, eu acho que é o melhor. Mas o presente tem que vir, senão a gente fica bem triste. Enquanto as mulheres vão exigindo aquela lembrança, o movimento nas floriculturas só cresce. Ah, o que de flores é pro Dia Internacional da Mulher? As tradicionais rosas vermelhas são as mais vendidas, seguidas pelas rosas negras e por essas aí, as coloridas. Opções não faltam. Aqui nessa floricultura são vendidos em média 50 buquês de rosas por semana. Mas pra esse Dia Internacional da Mulher, a expectativa de venda supera 300 unidades. Até por isso, o pessoal por aqui teve que aumentar o número de colaboradores. Atenção maridos, filhos, netos e amigos. Depois dessa reportagem, elas vão ficar esperando o presente, viu? Vamos ver se alguém tá lembrando de mim, né? Se bem que, em alguns casos, pode ser arriscado. Eu não daria uma flor pra ela agora, porque já faz 20 e poucos anos de casado, nunca de nada. Se eu der uma flor pra ela agora, ela vai desconfiar de alguma coisa, né?